Direto pra Brasília, ali na região do entorno do Distrito Federal, você vê um ônibus. Olha só, eu quero ouvir a Bruna. Sobe o áudio dela, por favor. A Daniela. Só que liberaram pra que ele passasse nessa área aqui. E acabou que o ônibus atolou. É isso que vocês podem ver. Nesse momento, os próprios caminhoneiros estão tentando ajudar a desatolar esse ônibus pra levar essas pessoas de volta. Meu cinegrafista vai mostrar aqui. Tá um pouco escuro, mas a gente consegue mostrar as pessoas ali, todas escoradas no ônibus, estão todos retornando de Unaí, estavam do hospital de base, na verdade, tentando voltar pra Unaí. Eles estavam, então, em busca de ir pra casa, pra um descanso, né? E acabaram sendo impedidos aí por conta desse protesto.